Uma das jornalistas mais prestigiadas da Globo, sendo também conhecida pelo seu estilo discreto em relação à vida pessoal e por passar longe de polêmicas, Sandra Annenberg acabou promovendo uma situação controversa nesta quinta-feira, 26. Na sua conta do Instagram, a âncora do jornal Hoje compartilhou uma tirinha de quadrinhos da personagem Mafalda, criada pelo cartunista Kino. Na imagem, Mafalda aparece ao lado de outro personagem discutindo um tema polêmico, a pena de morte. Se matarmos todos os bandidos, ficariam só os bons, né? Questiona o menino. Não. Ficariam só os assassinos. Responde Mafalda nos comentários, muitos seguidores criticaram a publicação e a suposta posição da jornalista em relação à pena de morte. No Twitter, houve até quem sugerisse que o poste de Annenberg seria uma indireta a Jair Bolsonaro, candidato à presidência, que vem se popularizando com discursos e propostas mais rígidas em relação ao combate à violência e aos criminosos. A âncora, no entanto, não deu muito pano para a manga e tratou logo de apagar a publicação após as críticas.